Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Feitada Game. Vamos agora jogar a história especial original do Boruto aqui no jogo. E bom, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E sem mais delongas, bora lá ver essa história original feita exclusivamente para o jogo. História original, história e ilustrações originais mesestiques múltiplo. O mundo. O mundo pede conflito. Peguem ele! Só quando lutamos com nossos corações, feridos e sangrando, é que sabemos que estamos vivos. Mas agora, todos agem como se fossem superiores a isso. Então, o mundo de hoje é construído sobre ideias fatéticas de laços e conexões. Isso mesmo. Tudo estruturado em torno das memórias forjadas até agora. O que significa que o mundo é feito de memórias. Mas o que aconteceria com o mundo se essas coisas fossem igual? Isso mesmo. O que aconteceria com o mundo é feito de memórias. Comandado pela força, eu me tornarei um Deus e vou comandar com poder por toda a eternidade. Isso mesmo. É pra isso que preciso da sua ajuda. Temos que esmagar as cinco nações, destruir os cinco Kage e tudo o que os rodeia. Eu espero grandes coisas de todos vocês. Agora, que os jogos comecem. Jorge Lucas, que plano aí. Capítulo Zero. Confronto dos Melhores. Chakra Amarelo e... E roxo. Amatera. Amatera! Tchau. Bom, suponho eu que a gente irá jogar com o Sasuke, né? Ou não? Derrote Naruto. Não é possível essa técnica secreta eu despertar. Agora! Nossa, o Sasuke ainda tem isso. O Sasuke é muito roubado com isso aqui, mano. Se liga, ó. Opa! Não esperava por essa, hein? Aqui, como ele é roubado. Ele é muito roubado. Entendeu? O Sasuke é muito roubado. Você é maluco. Ele nem precisa gastar chakra pra poder continuar batendo na pessoa. Acabou. Finalizo com o ninjutsu. Eu nem tinha visto, hein? Corre da Naruto! Eu não vou pegar leve, tá legal? Pensei que isso ia acontecer. Agora vamos pra batalha de Megazord. Ou não? Vamos lá. Caraca, o sangue que tira! Poder da mão celestial! Vamos! Eu só... Vamos! Eu só te acertando. Pra quem esse... Esse boy, hein? Vamos! Correndo igual um barata tonto. Cansou, né? Oh, morra! Calma! Uou! Calma aí, meu filho! Caraca, o arranhadão! O Sasuke destrói tudo, hein? Que delícia! Quase que eu vou de raça! Confio demais! Maneiro! Valeu! Que o Sasuke derrotaria o Naruto só! O Naruto com a biju e o Sasuke normal! Valeu! Ah, mas tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Ötendor! Pazengun! Chidori! Luz do mundo, fantasma e seu rastro efêmero Como isso aconteceu Começou com algo tão pequeno O que, Boruto? Fala pra nós, conversa comigo, fala Um mundo ninja dividido Ok Vamos agora pro capítulo Um, né? Voltando pra casa Será que aqui a gente vai poder Caminhar pela vila? Olha ela aí Capítulo 1 Dias de Juventude Chegamos à vila oculta da Folha Missão cumprida Foi mais rápido do que eu esperava Bom Pegar gatos é bem fácil Mas parece que você levou uns arranhões Levei? Hum Não lembro não Konohamaru sensei Podemos parar por hoje? Hum Não há mais missões Beleza Por hoje é só Bom trabalho, pessoal E lápis Espera um minuto A mina é Gamadino, cara Sim O que aconteceu? Como assim? Você parece estar com pressa de ir pra casa Tá tudo bem? O novo jogo que eu comprei deve ter chegado em casa Jogo? É sério? Pois é É o Ninja Heroes Como você sabe? É um videogame bem popular no mundo ninja atualmente É, eu tenho ali o Naruto Comente Ninja Heroes O PSP, né? Você ama os seus joguinhos Na verdade Dessa vez eu tô fazendo uma coisa pra Himawari Como assim? Aquilo ali Não entendi Uma nova campanha está aberta em Ninja Heroes Essa é a sua chance de ganhar uma réplica super rara Do colar usado pelo sétimo Hokage Quando ele era jovem Mas que porra é isso? Irmãozão O colar do papai Um colar? Ô mãe O pai usava uma coisa dessas? Ele não usa mais Mas tenho certeza que houve uma época Em que ele usava o colar que ganhou da 5ª Hokage Deve ser porque quebrou? Hum Então é uma réplica do antigo Não acredito que as empresas de jogos Pesquisam todas essas coisas Ele é irmãozão mesmo Ele é irmãozão mesmo Não É pra Himawari Então foi isso que aconteceu Acho então que é pra Himawari Pois é E é por isso que eu preciso jogar o jogo Como assim tenho que jogar? Você tá sorrindo Oh, eu tenho que ir Até mais, Sarada Michuki Use um lançamento para quebrar a guarda do inimigo Bebelé, 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 bebelé Beleza Cheguei Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta Ai, caraca O buruto é muito Playboyzinho, né, mané? Primeiro Eu vou me certificar de que temos uma conexão de rede Tá Tá, merda Isso aqui é um ninja Era pra ser Ah, tá Entendi A gente tem que escolher um nome pra usar no jogo Eu acho que meu nome já serve Não é não? Agora escolhemos nossa imagem O Sasuke seria uma imagem legal Mas eu vou usar a aparência do meu pai naquela época Vai ficar bem legal É bom Eu vou apertar esses botões aqui pra escolher o resto E pronto Tá na hora da grande diversão Ok Bora começar o jogo É mole É por isso Mas aí se você parar pra pensar O garoto está há três anos sem jogar Porque no buruto Um last pudim lá Ele Ah Nossa Cássia é muito errado Então esse é o mundo virtual do Ninja Heroes Pois é Havia até dois caras parecidos Três, na verdade Eita Eu pareço com o meu pai Isso é meio estranho Mas é divertido Eu fiquei animadão Pior que combina, velho Porque apesar de Vamos ver De serem pessoas diferentes Eles são iguais Então Fisicamente Como que eu entro numa batalha? Nanashi Começou um evento novo? Desculpe Não tem nenhum novo evento no momento Nenhum evento novo? Então Vamos fazer algumas missões livres Tá de certo Esse personagem é o guia do jogo Ou alguma coisa assim? Olha como combinou Falei? Ei Olá Eu sou o Nanashi Serei sua guia durante eventos Uma pena Não tem nenhum evento novo no momento Ah, tudo bem Eu não preciso disso Você pode só me dizer O que os iniciantes devem fazer? Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Ah, eu não quero ler o manual Por que você não me conta? Todos os iniciantes Devem ler a página 13 do manual Antes de jogar Quer dizer Eu só quero saber o básico Ah, qual é? Conta logo Ela é tipo uma NPC? Vai falar de novo A mesma coisa Eu não vou desistir Ah Eu sou só a guia de eventos Olha Faz um favorzinho Eu não lido com novatos Ai Quanta grosseria Já que você é tão persistente Sabe Não é só você O mundo ninja de hoje É mole demais Por que não pesquisa um pouco Antes de perguntar Para outra pessoa? Qual é? Eu sou novato Me ajuda Não importa se você é um novato ou não Só quer que as coisas Sejam mais fáceis Exatamente Ai ai Tá, tá Que seja Já que você insiste Acho que posso usar meu valioso tempo E te contar tudo Tá bom Eu vou ver isso pessoalmente Só pelo menos me fala onde eu posso ir lutar Vai, por favor Francamente Tá bom Tá bom Você é irritantemente persistente Eu vou te guiar como um favor especial Nossa Valeu Caraca Porra Ai Que lentidão Para começar uma porradaria Eu quero dar porrada Não quero conversar A gente não resolve as coisas no diálogo Resolve na porrada É É porque você foi embora rápido demais Você pode pegar muitas missões diferentes aqui Então pega qualquer uma que parecer interessante pra você Mas agora você se vira nos 30 Pera um minuto aí Que que houve? Eu disse isso antes, mas eu sou um novato Então você tem alguma batalha para novatos? Não tem nada disso não Já que você é tipo uma guia de evento Isso não quer dizer que você sabe muito sobre o jogo? Será que você não pode arranjar uma... Batalha mais fácil pra mim? Mas é desgraçado Olha, eu já esbarrei com muitos jogadores por aqui Mas você é muito cara de pau, viu? Agora dá pra cuspir, garoto O início é crucial Eu realmente quero curtir o jogo Você é tão irritante Tá legal Você provavelmente vai ficar me perturbando se eu disser não Então eu vou preparar uma batalha pra você como um favor especial, tá? Se favor especial é triste, tá? E aí? Quando chegar, tu vai ver E aí? O que você vai fazer? Vai começar? Beleza Eu tô... É, é Beleza, eu tô ansioso O moleque, ele tem um milhão de formas de enfiar a porrada em alguém Porque ele luta sem clone E é só aqui, ó Vufu, vufu Vufu, vufu, vufu Só ele Só ele, cara a cara, irmão Não tem pra ninguém, não Ah, tem como mandar esse aqui Interessante Sem clones Sem clones Isso é que é maneiro A gameplay do cara é sem clone Ah, ele manda no negócio Mas é por um negócio Vai jogar com... 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 Com o Naruto no... Como é que se diz? Todos os outros Naruto Ele mandando Clone, 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 clone Clone cacete Acho que eu finalmente entendi como essas batalhas funcionam Agora eu realmente terminei de guiar você Entendeu? É, eu vou ver por conta própria depois Finalmente estou livre Você é engraçada Hã? Quer dizer Você me ajudou E até preparou uma batalha pra mim Valeu Esse daí é estranho mesmo Claro É filho do Naruto Que tá com a aparência do Naruto Que o Naruto era estranho pra caraca também Ufa O jogo era bem mais incrível Do que eu achei que seria Eu tenho que contar pro Shikada E pro pessoal sobre ele Irmãozão A comida tá pronta Desçam Tá Eu tô indo Sabia Ficar muito tempo em VR E deixar tonto mesmo Acho que eu preciso descansar os olhos Onde tá meu pai? Ele disse que tá com a agenda cheia hoje Ai De novo? Cadê ele falando isso? É bem dinâmico Tipo, eu não quero saber não Vai, vai, vai Tá, tá, tá Aí ele aí Faz cinco meses Ainda não encontramos Teguze? Não Ainda estamos investigando Eu Peço desculpas por ter um ladrão Trabalhando no meu laboratório Não é só sua culpa Não fomos vigilantes o bastante Não acredito que ainda não achamos ele Depois de tudo que ele roubou É impressionante Deve ter usado uma ferramenta ninja Pra escapar Ele era um membro muito talentoso da equipe O que é triste é que Fomos incapazes de fazer entender que O que ele tava fazendo era errado Se ao menos pudéssemos ter usado Os poderes dele pro bem Em vez do mal É Você se lembra que o Teguze roubou ferramentas ninja E dados de projetos quando fugiu? Porém ontem Descobrimos que ele roubou Outro objeto O que? A história dos selamentos dos estados combatentes Foi roubado da biblioteca O que é aquilo? É um pergaminho que lista as pessoas seladas Durante o período das guerras O livro conta os motivos pelos quais foram selados E os locais onde estão sendo mantidos Isso é ruim Continuem a busca O roubo das ferramentas ninja foi ruim Roubar aquele pergaminho é ainda pior Felizmente temos uma cópia Podemos usá-la pra investigar A localização de todos os selos Kadansuki Inspecione o laboratório Com a equipe de investigação Em busca de pistas Sim senhor Interessante o mario tornar o do mandão No dia seguinte Ei Chikadai Inudin? Fala E aí? O que estão fazendo aqui? A gente estava conversando sobre onde se encontrar Um encontro? Vem cá Já ouviu falar de um jogo chamado Ninja Heroes? A gente estava conversando sobre jogarmos juntos O que? Vocês também tem Ninja Heroes? A minha cópia chegou ontem Sério? Acho que vocês chegaram antes de mim Já que você também tem Quer começar a jogar com a gente? É Eu estava pensando em falar com vocês Então Vamos nos encontrar na frente do balcão de informações de missão Entendido Eu estou assustado Até mais Tá, 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 tá Eu quero porrada É dinamismo Agora está na hora de mostrar para o Chikadai e para os outros como eu posso jogar bem Que comece o jogo Que comece o jogo Agora que eu me liguei Eu não sei como o Chikadai e o pessoal é dentro do jogo Não tem escolha Não tem sentido Eles quiseram repetir os personagens Vai se reparar aqui na esquerda Tem o Minato aqui caindo E lá na frente o Minato caindo de novo Ele está como Cara, que bizarro Ele está como o tio dele O Chikadai parece o Gara É, bom Nós somos parentes Bem legal, né E você? Quem é para ser, Inodin? Oh? Eu não fiquei legal Todo mundo falava que eles eram iguais Você não tem senso artístico, Goruto Ih, rapaz Qual é? Quem se importa com a nossa aparência? Vamos começar logo É o do lado do Spide, né? E dá para começar logo Se tiver de boa para você, Goruto Ah, valeu Eu vou dar uma olhada nisso Demorou? É que enfim, porrada Agora eu vou escolher o Sasuke Vamos ver O bom é que já está todo mundo liberado já nessa bagaça Vamos ver Sasuke e mendigo Mendigo Normal, não tem a manta do Hokage não Mas o Naruto tem Tá bom Vamos lá O Sasuke, ele é bom em jogar em quase todas as versões, se eu não me engano Vou jogar com o Sasuke Tudo bem, deixa ele fazer o que ele quiser É só um jogo Se eu tirasse essa capa do Sasuke, ele ia ficar legal Dispensar Dispensar Você é muito bom nisso Eu sou muito bom em tudo que eu faço É, esse é o problema Que legal, agora ele tem um... Parece um bem derrotado Tô pronto Você tá aí Só preciso descobrir como finalizar Um fruto loucão, cheio dos poderes, ia ser da hora Os experimentais Não tem escolha Ah cara, jogar com vocês é muito bom Agora, podemos sentir a dor no coração um do outro Obrigado Isso nem parece uma batalha Até mais É bem divertido zoar no mundo do jogo É, ser tão diferente da vida real é o que torna isso divertido Aliás, por que que você começou a jogar esse jogo, Boruto? Foi só porque ficou popular? Sabe, eles tão fazendo uma campanha onde dá pra ganhar o colar do meu pai A Himawari quer muito isso Ah, aquela coisa que tão falando nos comerciais Pior que ainda não tem nenhuma informação sobre isso Sei lá, parece que é um lance de anunciar depois Sério? Bom, e o que que eu faço agora? Eu comecei a jogar por causa do colar Ai, tem muito mais gente agora Muito louco isso, né? Deve ter mais do que o dobro Se comparar com quando a gente começou, né? Oh! Nanashi! Ai, você de novo? Falaram que ainda não tem nenhuma informação sobre a campanha do colar Eu quero muito aquele colar O que eu preciso fazer? Oh, 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 eu não sei Eu só sou uma guia de eventos Eu não sou responsável pelas campanhas Então eu só preciso esperar até eles atualizarem as informações? Basicamente Então, terminamos finalmente? Ela odeia Espera um minuto É o que? Você pode me perturbar o quanto quiser sobre a campanha Mas eu continuo não sabendo nada Não, tudo bem Você viu o que eu acabei de fazer? O que? Aquele como de ataque foi bem impressionante, não foi não? Acho que eu peguei o jeito de como esquivar Não Eu não te vi Por que eu veria? Qual é? Eu tava mandando vê-la Por que ele é tão amigável com a personagem de guia? As reações dela são tão diferentes quando a gente fala com ela Será que ela não é controlada por um computador? Então ela muda de atitude dependendo de quem fala com ela? Que tecnologia impressionante Ou então tem algum deve controlando ela É, acho que isso é plausível mesmo Foi mal Eu encontrei uma pessoa que eu conheço É alguém que você conhece? A gente vai voltar logo Mas já? A gente tem uma missão noturna no mundo real É um saco, mas A gente tem que se preparar pra isso Entendi Bom, acho que faz sentido então Boa sorte Falou A gente se vê mais tarde Ai ai Agora vai ficar tonto de novo É divertido jogar com pessoas que você conhece Eu vou chamar o Mitsuki E essa hora dá pra jogar na próxima Talvez eu tenha jogado por tempo demais Oiê, comida, por favor Vai pegar, vagabundo Tô com fome Vamos para o próximo evento No dia seguinte Está indo longe na sua missão hoje? Sim, mas é perto o suficiente pra uma viagem diurna Toma cuidado Até depois Vejo você quando eu voltar Muito bem, você está aqui A equipe 7 vai seguir para a região noroeste do País do Fogo Para uma missão investigativa É uma parte pequena de uma grande floresta Por que estamos indo lá? De acordo com o relatório Tem uma anormalidade em uma parte da floresta Anormalidade? O relatório disse algo sobre um deslizamento de terra Nossa missão é verificar o local e investigar a causa Provavelmente não há risco de batalha Mas mantenham-se em guarda Será que eles vão trazer o Boruto atual para esse jogo? Porque lá o moleque é bravo Uma anormalidade Uma anormalidade Sim, mas Isso é pior do que eu imaginava Tem um vilarejo por perto Sarada e eu vamos para lá Para coletar informações Boruto, Mitsuki Quero que vasculhem essa área E vejam se conseguem encontrar qualquer coisa Que possa ter causado isso Tá certo Como estão as coisas por lá, Mitsuki? Por aí Nada Tentei tudo o que pude No final, tudo o que a gente conseguiu descobrir Foi que foi causado por uma pessoa Certo Dá pra ver apenas que parte da floresta foi destruída Não estaria desse jeito se fosse um desastre natural Quem faria isso? Desculpem meu atraso E aí, como foi? Nós fizemos algumas perguntas O incidente ocorreu três dias atrás Um barulho alto foi ouvido vindo do meio da floresta E os tremores chegaram até o vilarejo Então, quando vieram no dia seguinte Foi isso que viram Nem os moradores sabem o que aconteceu Na verdade, ouvimos uma coisa muito interessante Inúmeros moradores disseram que viram um gigante brilhante Pelas copas das árvores Um gigante brilhante? É O Suzano Mas eu não acho que o papai faria isso sem motivo É verdade Boa O Suzano Vermelho Vamos esquecer o gigante por um minuto As nossas próprias investigações descobriram que essa destruição foi causada por um humano Entendo Agora só temos que descobrir quem fez isso E por quê Vamos voltar para o vilarejo e relatar por enquanto Em vez de investigar mais por conta própria Será melhor deixar isso com um especialista No diálogo, eu passo o mesmo Alguém destruiu Vamos precisar de mais detalhes sobre esse incidente Sim, eu vou enviar uma equipe de inspeção Esse incidente precisa ser investigado a fundo Pai, você tem alguma ideia do que é o gigante brilhante? Tem alguma coisa a ver com o Sasuke ou alguma coisa assim? Sobre alguma coisa sobre o Sasuke está lá? Nada nos relatórios Então não podemos ter certeza de nada agora A gente vai verificar as coisas E se descobrirmos alguma coisa, a gente te avisa Mandaram bem hoje Não precisam mais trabalhar, falou? Sim, senhor O que poderia ser? Ora, ora, ora Acho que eu consegui a sua atenção Bom, era só um teste Investigar de fato é inútil Fim Fim Outro hambúrguer Vamos lá Pô, eu estou com fome, não dá vale Nós não vamos descobrir nada aqui Cara, eu sei disso Mesmo assim, tem alguma coisa me incomodando Você fica tão sério com coisas esquisitas Mas você também está preocupada Acho que era de se esperar Ei, Boruto O que? Aquele jogo que você comprou é divertido? Hã? Isso veio meio do nada A gente não consegue resolver nada aqui, né? Achei melhor mudar de assunto Que seja Ok, vamos conversar no caminho pra casa Muito obrigada De qualquer jeito Sobre o jogo É bem divertido É como entrar em um mundo completamente novo É tipo uma coisa que você tem que vivenciar sozinho Eu não consigo explicar Mas é incrível Certo Eu recomendo bastante Se você comprar A gente pode jogar junto Parece legal Mas Provavelmente não pra mim Já que eu nunca tive um videogame Quero jogar com você Então vou ver se consigo arranjar Legal Mal posso esperar Beleza Por hoje é só A gente se vê, Sarada Mitsuki Ela nunca teve um videogame Ela Sasuke, vacilão Nem pra trazer um videogame pra menina Ei Ai Você outra vez? Parece que os ninjas estão com bastante tempo livre, né? Tá Fala sério É só um jogo Aham Deixa pra lá Por que você tá mal-humorada? Não quer se divertir jogando um jogo? Hã? Como é que a guia vai se divertir jogando um jogo? Ah É Hã? Mas você não quer se divertir, não? Tá, mas e você? Realmente consegue se divertir nesse jogo? O quê? Eu ouvi outros jogadores conversando É que estavam comentando aqui Sobre como esse jogo tem o que chamamos de uma fase iniciante E não é tão divertido até você passar por ela É o que tá acontecendo agora Olha só Deveria focar primeiro em se está se divertindo ou não nesse jogo Hum Fase iniciante? Além disso Se você conseguir passar por essa parede De alguma forma Por pura sorte Milagrosamente Milagrosamente Como quem não quer nada Então eu vou me divertir Se eu conseguir ser surpreendida por isso Ah sim Pode haver uma pequena chance disso Uou Mas olha aqui Eu tô brincando, tá? Não seria nada divertido pra mim Você pode tá brincando Mas nunca se sabe até tentar Me fala aí Me fala aí sobre essa parede do iniciante Ai, me diz uma coisa Por que leva as brincadeiras tão a sério? Tanto faz Parece divertido Além disso Ter um objetivo me dá motivação Isso falta no teu pai Você não vai desistir Você não vai desistir, vai Beleza Eles estão falando sobre a classificação de uma missão Pelo que eu entendi Tem uma classificação que iniciantes não podem superar Dizem que é a primeira classificação de Eu acho que a primeira classificação É aquela fase que a gente tinha comentado Ah, entendo É uma fase onde eu posso tomar um golpe Eu vou passar daquela parede E morrer Aí Tá Tanto faz Vamos ver Sem sentido botar o da Arui aqui E não botar a Kaze Esqueci o nome dela Ela nem tá no jogo na verdade Pra ser sincero Agora entendi Vamos de Kawaki aqui Eu nem vi o Kawaki aqui Kawaki 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 nem Ainda nem chegou aqui Nem tá na história Derrote Gara Complete com mais de 60% E finalize com a técnica Lute Aquele Absorve Chakra Aquele Lança Entendi Você não vai fugir Uou Manda aqui Vem comigo Você não vai fugir Não pode Aí se pega Isso pega em mim Que maravilha Mato Mato Até mais Não pode Escapar Vá pro ar Vá pro ar Abre Para de pôr um fim Abre Você não vai fugir Você não vai fugir Você não vai fugir Você não vai fugir Isso aqui é roubadinho De lanche É uma pena pra você Mas eu ganhei Até mais Temos um vencedor Muito frágil Temos um vencedor Porque Abre Aí Toma essa, moleque Missão cumprida Eu já não sou mais um iniciante Eu sou incrível Você ficou sem palavras, hein, cara Cara Cara, até pertei Mas eu consegui Você não tá sendo muito legal comigo Aí Qual é a graça de me surpreender Dá pra me dizer? Ah, cara Você tá sempre azeda desse jeito Tá sempre de mau humor Eu só quero ser mais simpático com você Então você quer ser simpático com a guia Oh, não se preocupa não Não é isso que você tá pensando Eu só quero ser seu amigo Amigos Você E eu? E olha só, também Não seja tão formal o tempo todo Você é tão legal Ah, o meu nome é Boruto Prazer Ah, é estranhão que eu tenha usado meu nome de verdade Pra um jogo Em vez de, sei lá, um apelido Nossa, você é muito esquisito Eu gostei dela Mas o quê? Olha, tem outro Naruto ali atrás Cara, tô cansadão Talvez eu tenha trabalhado um pouco demais, hein Não é nem o jogo, né? Te dando um piripaque na cabeça, não Ah, o irmãozão desceu Ai, cara Que fobe Vamos seguir para o próximo episódio No dia seguinte Já tô cansado de falar isso O quê? Eu tenho uma cópia de Ninja Heroes Então vou dar uma cópia para Sarada O que você quer dizer? Como? Ah, se não acredita Eu consegui o jogo depois que a gente conversou Depois meu pai me viu uma cópia no mesmo dia Você acredita? Meu pai disse que eu devia jogar Porque era muito interessante Hum, Norutimari se ativando os jogos Que gesto bonito Obrigada Não preciso de dois Então pode ficar com um, Sarada Você disse que tinha interesse, né? Mas eu não posso aceitar isso Eu vou jogar fora se você não quiser Que desperdício? Tem razão É um desperdício Então você estaria me ajudando Se ficasse com ele Caraca, por que eu não tenho amigos assim? Mas Eu vou me sentir Cala na boca, garota Aceita logo Dá isso de presente Mas Se for emprestado É mesmo a merda É emprestado Nós três, Boruto Agora podemos jogar juntos O Mitsuk é maneiro, né? Tá, tá Então a gente se encontra no jogo mais tarde, tá? Claro que quando ele descobrir sobre o Boruto Ele vai ficar muito puto Mas como nós nos encontramos? Ah, olha só Primeiro você prepara o jogo, né? Depois você define as configurações Vamos ver Será que Sarada vai se transformar na mamãe? Os outros já devem ter terminado de configurar E o O Mitsuki no papai? Mas olha só Jogar esse jogo juntos no time 7 Me parece meio estranho Falou Mitsuki Orochimaru Será? Ou será que o Mitsuki vai usar o Sasuke? Falei? Haha Parece que vocês dois Conseguiram iniciar o jogo Os jogos de hoje em dia São incríveis Eu consigo entender Por que você gosta tanto Né? Eu já joguei muitos jogos Mas nenhum deles Foi tão incrível assim, cara Falando nisso As aparências que vocês escolheram São Sim Eu até pensei em escolher o sétimo Mas Pra falar a verdade Eu não queria ser homem Ah, então foi por isso Que você escolheu sua mãe Francamente Eu tô um pouco ansiosa Parecendo com ela Eu me inspiro no meu pai Então ser assim Me alegra Que merda Isso aí tá legal Essa Ah, olha só Essa é a nossa guia Nanashi Uau Então Se tiver alguma coisa Que eu não entender Posso perguntar pra Nanashi? Ah, eu sei lá Ela é guia de eventos Eu acho Mas ela não gosta De fazer outra coisa não As palavras machucam Tá bom? Eu disse que eu ia te ajudar Você disse isso antes Mas eu não achei Que tivesse falando sério Sério Eu assumi que você Não queria fazer isso Tem horas em que eu quero ajudar Muito, muito raramente Claro Ai, acho que eu não devia ter dito isso Eu sei que você é o personagem guia do jogo Mas Você pode realmente organizar uma batalha Quando quiser Eu sou como uma maga nesse jogo Isso aí não é nada Isso é incrível Ei, Boruto, qual é? Ela tá dizendo que vai nos ajudar É, mas O que você tem, hein? Fala pra mim Cale-se, cale-se, cale-se Antes que você me deixe louca Valeu, Kiko É uma batalha, não é? Então eu vou prepará-la Pra vocês jogarem Tá bom Ela é bem insistente, né? Ah, sim Caraca, isso aqui tá muito confuso Muito louco Eu conto com você Muita droga que eles estão usando Tá legal Tô começando a batalha Bom, em homenagem a Titi aqui, ó Sacurasita Eu vou com ela Não tem como jogar com ela Porque a Sakura Não é a menor, né? Não é Essa daqui é chata pra cacete Mas essa daqui E essa daqui é braba Bom, então vamos de Vamos de delta, né? Deltazinha Eu ia de Sakura Mas não tem como escolher Então vamos de delta Derrote Sasori Não é possível usar a alteração de líder Complete com mais 60% E acerte um apoio Duas vezes Uh, ela tá com a voz da... Da Barbie Porque eu não lembro Eu sempre esqueço o nome dessa... Dessa... Dubladora Eu não sei se é Muruti Posso estar enganado Não lembro o primeiro nome não Combinou com ela Combinou Ela é maravilhosa dublando Sinceramente Ficou feliz em ter lido o manual Pelo menos eu sei como lutar Manual? Nossa, você é nerdona, Sarada Nossa Era pra mim? Não sei Eu não lido Tem diferença nenhuma pra mim Eu sou sinistro Você tá ignorando a ajuda que eu te dei Ah, Nanashi? Ai, você me deu um susto Minha alma saiu do corpo e voltou Eu só me intrometi porque você mentiu Muito bem, Boruto Nossa Hora da surpresa Loucura, loucura, loucura A gente tá quase acabando Aqui, Boruto Não vai fugir Vamos ver o que a Delta vai falar Vamos lá Arrancar sua pele me deixará mais do que feliz Ah, era disso que eu precisava Cara, gostei Gostei porque ela tá com a voz irônica Debochada Que a Delta tem Temos um vencedor Muito obrigado Gostei da Delta Achei maneiro Conseguimos Esse jogo é divertido É tão realista Eu sabia que você ia curtir, Mitsuki Mas até você, Sarada Você é teimosa que nem uma porta É tão ruim assim A gente tá de boa, então Carroça não tem ré Vamos continuar E se eu ficar viciada? Valeu, Nanashi Isso foi... Divertidão Boruto, vocês pareciam estar se divertindo Que bom Hein? O que isso quer dizer? Uhum Ué, então significa que eu estou feliz Que estejam aproveitando o jogo Isso é porque você preparou uma batalha divertida pra gente Tamo junto É isso mesmo Obrigada, Nanashi Ué, então... Por que você, de repente, não volta amanhã também? Ah, é que eu estranhei você agindo desse jeito, mas... Tá beleza É... Eu não tava convidando você, não Parece bom Quero jogar esse jogo de novo Vou fazer o que você quiser, Boruto Hum? Então bora voltar nesse trio que a gente vai se dar bem Sim Ah, preciso ir Tenho que ajudar minha mãe Agora eu sei que tipo de jogo é esse, então... Tá bem Eu também vou Quero falar com meu pai Beleza, por hoje é só, pessoal Até amanhã Mas sábado já iremos de volta novamente aqui no meu venho, querido Tchau, bruto A gente se vê, Nanashi Eu não sabia disso, mas ó... Abri um sorrisão aqui Ai... O que? É só que... É só que... Ai... Eu não costumo ser assim Mas você... É diferente Ah... Acontecia a mesma coisa com o pai Nos filmes Olha, isso foi divertido Mas eu tô acabado Nos filmes do Naruto Acontecia a mesma coisa Já faz maior tempo que eu tô paradão olhando pra essa tela É isso aí Tô ficando por aqui, né? Seguir para o próximo episódio Na próxima vez Bom Eu espero que vocês tenham gostado Gostado... É meio arrastadinho O jogo, eu sei Mas ainda assim é divertido É divertido acompanhar É divertido lutar Só um pouco arrastado Isso aí eu entendo perfeitamente Bom Mas mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreva no vídeo E até amanhã, né? Que encontraremos o próximo vídeo Valeu!